Bem-vindos, bem-vindos a uma jornada repleta de risadas e palhaçadas. Bem-vindos, bem-vindos a uma jornada repleta de risadas e palhaçadas. Continue, meu amigo Pirce. Hoje estamos com uma Thirlist 100% funcional de 2023. Iremos classificar todos os palhaços que ainda jogam aí. É, do pior ao melhor, tá, mano? Todos os ruzos, vamos ver agora. Começamos pelo meu bro, a Fleck. Pode jogar no Bozo comum, talvez, se tiver Legit. É, então. Tem cheaters nessa Thirlist, mas não irei falar quem é, porque eu não sou X9. Mas, fora tirando isso, a Fleck bota muito bem. Ele é rápido, tem noção de Ender. Já matou vários caras bons. Então, eu acho que ele merece Bozo Especialista. Bozo Especialista? É. Eu acho que ficaria melhor ali no Proficiente, não? Proficiente. Especialista já podia botar um pessoalzinho melhor. Tá, então Bozo Proficiente. Vamos botar no Proficiente. Ele levando em consideração o cara jogando um buruta ali, olha. Beleza. Ai, meu Deus. A voz deu no creme aqui. Já era. Corta. Corta. Depois eu deleto. Não tem problema, né? Eu não fiz nada ainda, é importante, então. Tá, então. Próximo. Akurama. Isso. Akurama. Akurama é bom. Akurama é bom. Tem mira muito boa. Pro player de Valorant. Ele joga muito bem. Com base nas suas fights com ele, Pierce. O que você pode dizer sobre ele? Eu posso dizer que pra mim... Ele é um player muito difícil de fightar. Pra mim, eu acho que ele é... Eu deixei ele especialista. É, especialista. Especialista que tá bom pra ele. Minha amiga argentina, Eni. Melhor editor. Best editor, com certeza. Sabe jogar muito bem na NA. Rita de 500 blocos legítimos. Nossa, na NA. Aquilo ali é Rita de Narnia, filho. Você não consegue sair do combo. Deixa eu pensar. Eu deixaria... Mas é porque no SA, né, mano? No SA, eu dou muitas poucas aportes. Às vezes ela me mata. Acho que ela é melhor que o Akurama. Eu deixaria... Você acha ela melhor que o Akurama? Você pode, tipo, colocar ele na frente, né? Na frente. É, é só colocar ela na frente dele. Na frente. Na frente. Não precisa ser acima, tá ligado? Bota na frente. Tá, quem é esse cara? É bacoso. Tá, é... É bacoso. Tá, ele é de Skywars. Não sei muito o que dizer. Então... Anyway, mano. Anyway, mano. Então, nada contra quem joga Skywars. Mas no pote, normalmente, eles perdem 70% da habilidade. Então, é bozo competente. Eu deixaria em bozo intermediário. Não, aí é muito ruim. Como eu não joguei, eu não sei dizer. Tá, o BDZ. O BDZ tem um ping um pouco alto, hein? Porque 70ms. Mas mesmo assim, ele joga muito bem. BDZ, pelo que eu fighti, ele joga bem. Muito difícil de fightar. Eu deixei ele em bozo proficiente também. Eu acho que ele... Em teorias de batalha pura, ele é melhor que o Affleck. Então... Tá. A gente tá considerando, tipo... Legit, né? Então, tá bom. É. Block. Vamos ver. Block. É, outro cara de Skywars aí. Não tenho muito o que falar. Nossa, tá cheio de cara de Skywars, mano. É. Ele tem um servidor chamado Boltz e tal. Lá ele já pegou top. Então, acho que ele é um bozo habilidoso. Bozo habilidoso. Tá, o Broken. Broken, 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 Broken. Pelo que eu fighti contra ele uma vez, mano. Ele é rápido, sabe? Botar direitinho, às vezes. Fala no Missa tudo. Mas... Tem uma mira da hora até, mano. Eu acho que ele... Eu deixaria ele... Por enquanto, tá dominando aí a lista. Bora, bora ver. É... Bruno Z. Bota, Brunão. Bruno Z. Tá, o Brunão, é... É, esse aí eu diminuiria um pouco. Ele joga bem na N.A. e tal. Só que ele tem um tryhard bem. Só que como ele leva tryhard, ele se desespera tudo e erra várias poções. Cinco missas, dez missas. Já tomou um hot pra maioria das pessoas. Então, eu acho que ele é um bozo competente. É... Pode ser. Eu acho que ninguém nessa lista vai ficar no pior de todos ali, né, mano? Não, todo mundo aí tem uma noção. Eu não coloquei gente que joga no Skycraft, não. E preconceito, ó. Se o Paulistano estivesse nessa lista, ele podia colocar ele no último ali, mano. O cara é bom. O cara é bom demais. Tá, deixa eu ver. Sinox. Muito bom as renders dele. Edita bem. Ele joga bem. Eu acho que... Sinox, você pode opinar, mano de mão. Eu acho que ele é um bozo especialista. Tem uma mira super boa e é pro player de osso. Especialista? É, ele é melhor que a N.A. Beleza. Tá, vamos para o próximo. Cronvay. O Cronvay... Cronvay... É... Quando ele não... Cronvay, nada contra tu não, mano. Mas você ficaria ali no competente também, mano. Competente ali, sem dúvida. Pra mim, né? Ah, o Cronvay, enquanto ele está de AC em assiste, ele é simplesmente insano. Ele seria, acho que, mestre supremo, mas como ele está só de AC, ele é nível especialista só. De AC, né? É. E que licano? Licano, eu acho que nível competente. Então. Eu acho que... Vê aí, o que você vai fazer? Vai aliviar pra ele? Vai fazer o quê? Essa quebrou, né? Essa quebrou, né? Me deu branco, deixa eu pensar. Deixa ele ir, cara, no meio, proficiente. Deixa ele ir, se tu não quiser diminuir tanto o moleque. Bota ele aí, proficiente. Tá bom. Tá tão ruim. Pronto. Aí. É, vamos ver... Richie. Richie não conhece não. Eu acho que ele joga bem. Edita bem. Joga muito bem no NA, já matou várias pessoas. Ele acha que é melhor que o Broken pra mim, então... Vou colocar no top aqui. StreamX. Muita merda. É... Melhor de todos os tempos, obviamente. Cara, isso aí é lenda, mano. Você pode... Você pode colocar ali no Rei Bozo, já que o cara é o melhor de todos. Rei Bozo. Tá maluco. Corte, corte, corte. Peraí. Izai. Meu filho aqui. É... Então, ele edita muito bem. Joga bem. Toma mira mediana e... Movimentação boa, então acho que ele é... O top 1 do Bozo proficiente. Top 1 do Bozo proficiente. Izai, mano. O que é o Fui Fight, família? É... Aquele extra max em primeiro, ele vai dar, vai dar o que falar, hein, mano. Vai dar o que falar. O Starlist já tá fulboso, certo? Fast. Fulboso. É... É... O Fast. Fast, eu deixaria ele... Ele joga muito bem em ambas procs. Deixaria especialista. Movimentação boa. Eu acho que ele é... Melhor que o Richie. Tá no top 1. Fix. Tá. Um boludito. É, o Fix, ele... Joga bem. Enquanto ele tá de SC, só que clicando, eu não sei. Mas acho que também... Mas como é mais ou menos nível legítimo, então eu acho que ele tá no top 1 de habilidades. É difícil considerar os caras, mano. Porque os caras não jogam legítimo. É possível. Mas a gente tenta, né, Piers? A gente tenta. É, GS é o Tudliker. Sei lá... Sei lá se é legítimo, mas... Vamos considerar que é legítimo. Considerando esse nick aí. É... Ele, pelo que eu vi, ele joga bem. Eu vou broken, às vezes ele me mata se eu matei ele, então... Eu acho que ele é... Melhor que o Sinox, mais ou menos aqui. Você acha, Melhor que o Sinox? Aham. Raxu. Raxu. Raxu, eu já fui do Kulio, eu achei ele bom, mano. Eu também acho ele bom, não sei. Ele é bom em tudo, então... Acho que ele tá atrás do Fesh. É, vamos ver... Raxu, me deu branco, Lennox. Tá um inimigo, agora que vi. Inimigo, what's... E aí, o que você acha? Ele jogando legítimo, é muito bom. Ele de... Autoclick em assist, vira... SS Tair. SS Tair. Então, se cortar pelo meio, eu acho que... Ele... Tá no mestre. Eu deixaria ele ali no mestre, o inimigo. Deixa ele ali... É, no mestre tá bom pra ele. Joga bem. Isabela, pô, ué. Ele tem um playstyle bom também, tem um pote de conservation bom. Também tem um... Tryhard muito bom do inimigo, é muito bom, inclusive. Matou vários caras aí, o... É, eu acabei de ver um negócio, esse cara não era o inimigo. Era o que eu acabei de... Era aí, gente, mudanças de planos. Mudanças, mudanças. Mudanças. Caraca, aqui. Acho que é tudo parecido, pô. Então, tá. Então, Isabela, pô, aqui. Tá, ela é de Red Sky, não sei. Bota ali no competente, mano. Não sei se ela é legítima. Acho que é top. Bota competente ali, tá bom já. Competente. Tá ótimo. Quem agora é? James. James. Esse cara não manda o nome, né? Ele é o Victor... Victor, que sabe assim. James. Ah, pra mim ele joga bem... Mal ganho. Quer dizer, mal ganho dele, não. Ele sempre joga pra pra mim, mas eu recebi seu per... Fiz. Oi. Tu acha que... Tá da hora, tá, Relix assim? Acho. Algo inovador que ninguém nunca fez. Também achei, mano. Bora agora pro próximo. Pra mim ele é especialista atrás do Jesse. Só depois eu dar corte nas partes que eu fico... Fico de boas. É, Geovar. O cara irritado é muito bom, porém, Legit... É um meme. Legit é meme. É meme. É verdade, Jesse. Legit, acho que é bozo comum. Bota bozo comum. Que competente. Tá, meu amigo, Atualmente ele joga muito bem. Acho que ele... É nível proficiente. É na cima do combo. King... Ah, não, não é King não. É Kevin Lord. Kevin Lord. Kevin Lord é o bolo do lar. Tenho certeza que usa coisinhas aí. Mas... Deixa ele na habilidoso. Só pra não humilhar o moleque. Deixa ele na habilidoso. Por aí. King Rai... Joga muito bem, então. A gente pode considerar o habilidoso ali o cara que já sabe clicar, pelo menos, né? É. Pelo menos, pelo menos, pelo menos, sabe clicar. Deixa, pode deixar ali. King Rai, eu acho que ele é melhor que o... Broke, hein? King Rai. Nossa, eu lembro que eu fighti ele quando eu tava quitado. Eu tomei mais dois potes pra ele. Ele é bom. Tá. King Web. Ah, não, pera. Poxa. Não, é o King Web agora. É a skin do fim. King Web, no auge dele, tava jogando muito bem, mano. Eu consideraria ele, antigamente, no King Mestre ali, ó. No Bozo Mestre, mas... Hoje em dia, eu acho que a gente pode deixar ele ali perto dos especialistas também. É que, ó... Você considera ele? O Crowder. É, deixa ele aqui. O Crowder, acho que... Ele é um cara que usa... Insiste em auto-click, mas... Isso não é relevante. É, ele é legit, talvez... 3G é mais ou menos aqui. Competente. Eu acho que é competente. O Les. O Les, ele joga bem. Les... Hum... O Les, pra mim, atualmente, ele... Facilmente aqui. Facilmente? Entendi. Eu nunca fui fighti por atualmente. Les X. Esse aí... Joga de vez em nunca. Les X. Les X, eu não considero... Eu considero ele ir proficiente ali, no máximo. Ele é legit? No máximo, no máximo. Caraca, muda tudo. Você tá bem? Mais ou menos aqui. Pode... Acho que... É, só por ser legit, pode deixar ele em primeiro, né, mano? Só por ser legit. É... Mafio. Mafio, você pode jogar no mínimo aí, do mínimo. O cara fica rodando em live, de... De ganhar assist. Bota ele do lado do... Do comum aí, bota ele do lado. É, ele em live, às vezes, joga legit. Então, acho que ele tá aqui. Bota ele no comum, hein. Deixa ele... Acho que também não pode pegar leve demais, né, Terce? Marcelo. Marcelo, gente. Ele auto-click é muito bom. Ele legit também é bom, atualmente. Antigamente não era. Então, acho que ele... Nível legit já tá especialista na frente. Aqui. Medley. Medley. Nunca ouvi falar na minha vida desse cara, mano. Só pode opinar, mano. Ele é legit. Ele joga bem. Então, o máximo de forte que eu dei foi, sei lá, 5. Acho que ele... É especialista também aqui. Legit. Joga... Muito bem. É... Acho que ele consegue ser especialista. Minhas fights... É tipo, o máximo de forte. Às vezes ele ganha. Acho que é aqui. Mas tu sente que o playstyle dele é rápido? Como é que é? Ele é rápido. O cara... Pode conservation boa. Ele é nerd. Decorou todas as dicas. Eu acho que a gente foi bem feliz, gente. Beleza, então. Nilo, o legit é muito bem. Joga muito bem. Outro boludo. Outro cara que eu não conheço. Não sei se é legit, mas se ele for, ele tá mais ou menos aqui. Nukatu. Nukatu. Tem sempre péssimo hoje. Nukatu no auge ou atualmente. Falta muito bem. Faz tudo certo. Acho que ele é boas o mestre. Atualmente? É. Atualmente. Eu deixaria ele na liderança do especialista ali, mano. Atualmente. Na liderança do especialista. Atualmente, né? Se fosse antes, ele daria ali facilmente no mestre ali, mano. Até perto do supremo. Do jeito que ele era bom. Eu acho. Oblar. Mano, chega e dizia que era bom, né? Ai, que é o foesit. Foesit. Famoso Oblar. Ele de S6 chega facilmente no bozo supremo. Ele é legit. Acho que é bozo mestre. Muito racuzete pra pouco ela, né, Percy? É muito racuzete pra pouco ela. Deixa ele ali no... Bozo mestre. Ele é legit. É muito bom. Ele é bom, foesit. É bom, é bom. Acho que ele é na frente do inimigo. Não, não, não. Inimigo é melhor. Inimigo é melhor. Deixa ele atrás. Tá. Inimigo é melhor um pouquinho. Mais um bolo do Tessai. Ele que eu fightei, ele é... Bom, acho que ele tá mais ou menos... Aqui. Esse cara aí, mano. Nunca vi na minha vida. Tá, o Osorio Tsubasa, aquele lá que você ouviu a música Let's Get Love. Esse aí, tu vai colocar. O cara tem simplesmente... 15 milhões de horas de Enlab. Bozo Supremo. Bozo Supremo. Eu, eu clicando, sou intermediário, não faço nem 5 se você quiser. Eu consigo fazer 5 só que cima disso, né? Então, aqui. É, vamos ver Reboot. Legit joga muito bem, então. Se quiser, eu acho que é Legit. Então, aqui. Rebooting. Rebooting, nossa. É, ele e cheating, acho que é melhor que ScreamX. Mas, quando é Legit... Legit, cara. Ah, vai. Ele é Legit, deve saber fazer alguma coisa. Acho que é na minha frente. É... Ah, que não conseguiu pôr na minha frente. Tá vendo? Nem o bagulho perde. Nem o bagulho perde. Tá, refutei. Refutei. Acho que é bom, mano. Ele é ao nível do Broca, então, acho que é aqui. Já vi uns clipes dele. Cedif. Cedif. Tá, ele cheat, acho que é chegando pro Oficiante. Ele é Legit. Desconhece. Nunca vi, então... Sei lá, deixa... Fim do cara. Quem que tá? Chaser. Chaser. Mano, tá ali no cantinho, tá marcado o adquim do... Aquele de branco ali, mano. Esse bagulho bugado, eu tô perdido. Tá, o Chaser. Eu acho que ele... Tem noção? O cara pega 80ms do MMA, já matou o Vasco. Caraca, 80ms? O cara é Nordeste. Full Nordeste. Ele é... Cê é louco. Quem que é? Sleigh Hack. Sleigh Hack. Ele joga muito bem, pra mim. Joga bem, porém... Acho que ele é tão alto, não. Acho que ele é especialista atrás do... É atrás da night. É atrás da night, mano. Eu acho. Cê acha? Não, pra mim ele já matou todos esses caras que tá a frente dele. Matou? Já matou? Já. Não, então deixa ele aí. Mas é... Auge? Ou agora, tá ligado? Talmente. Talmente, então deixa ele aí. Snatches. Não faço o mini vídeo. Nunca vi esse cara. Esse é um boludo. Esse é esse. Só boludo. Joga a ranked, tem mais de 1300 a por aí. Então, por isso, acho que ele... Esse boludo não vai nem entender o vídeo. Deve estar mais ou menos aqui. No lugar, eu não vai nem entender o vídeo. Então, o próximo é o... Snuffu XD mais um boludo. Rael. Eu acho que... Sei lá, ele é bom também. Então... Que? Snuffu XD. Que? Ué? Oh, amor. Imagina se não salvou o que eu acabei de fazer. E botar tudo nisso. Ah, não. Salvou sim. Ainda bem. Falhaçada, imagina. Tá. E esse cara aqui? Ah, tá. Usou ele. Tá. O... Irk. Irk. Ele é aquele cara que ficou pedindo de upcades. O que você achou? Ah, mano. Eu acho que ele consegue ser o topinho do poso proficiente. Pode botar aí no proficiente, mano. Pode deixar. Pode deixar. Eita. Lembrando em consideração que eu não tava na primeira do dia. E eu matei ele. De boa. Eu acho que ele dá pra deixar ele aí. Spec. Spec, anyway, mano. Pode opinar aí que eu não faço ideia de quem seria esse maluco. Se... Se ele fosse legit, ele ia ser... Um pouco pior. Mas ele esticado, ele é bom. Ele chega a nível especialista, ele legit... Também é bom. Então acho que ele é proficiente. Top 1. Strip. Top 1. Agora o Rei Bozo. Pode botar no último aí. Pode botar no último. Tem que ficar no último. O Rei Bozo ali tem que estar em primeiro, obviamente. É um lixo. Primeiro. Primeiro Rei Bozo aí. Tem que estar em primeiro, é claro. E Strex. O cara usa Drip no Lunar. É, o Lux. Strex é lenda, mano. Eu deixei ele ali facilmente acima do Bozo Supremo, mano. Facilmente. Pode botar ele facilmente no top 1 ali. Facilmente. Totalmente, mano. Eu acho que poucos batem de frente com ele, mano. Legit, legit. O cara é um monstro de butter. 15 blocos no NNR usando o Drip no Lunar. Cara, muito bom. Muito bom. Poucos dessa lista tem que sair e matar ele, mano. Cadê? Totalmente. Ceps. Ceps. Ele é Legend. Você pode... Ceps. Eu acho que o Baila Bozo, mas... Bota um... Atrás do inimigo ali. Atrás do inimigo. Atrás do inimigo, tá bom. Suala. O inimigo matou ele. Eu acho que... Agora o Suala é a real lenda. Suala. É, então... E agora, Piss? Diz ele que só usa AC, mas... Confia. Se ele só usa isso mesmo, ele estaria no especialista. Mas como é coisa legítica, acho que ele consegue estar no top 1 com o PT. Suala. Tá Sueli. Que dizer Sueli. Sueli... Joga bem. Já dei só 3 spots, então... Mais ou menos aqui. Vai ter todo mundo na lista também, mano. Que isso. Só os cara de scores que... É, centos. Usa só AC... Engraçado que cada um usa alguma coisa, né, mano? Todo mundo da serista usa alguma coisa. Não é possível. Ele é legítimo. No caso, eu não sei. Não quer fazer o PT, então eu vou colocar no top 1 com o dedo. Anyway, mano... Tecsei. A lenda do jogo. Tecsei, lenda. Tecsei, você pode colocar ali em cima também, mano. Eu acho que ele é top 1, Búzio Super. Pode deixar aí, mano. Tecsei é muito bom. Legítasso. Moleque, ele é de dedo de primórdia. Tecsei é bom, mano. Ele é cheatado e legítimo é bom, mano. É. O cheatado é... Ambos. Ele é legítimo. Chega... Acho que top 1, especialista, cheatado. Acho que chega a Búzio Super. É. Deixaria ele na frente do inimigo ali. Do inimigo não. Daquele... Debaixo ali. Tweetei. Joga bem. Tweetei é bom. Ele é legítimo. Deixaria ele ali. Eu acho que ele é atrás do Tsub. É. Pode deixar ele aí. Victor Easy. Vixe. Puta merda, é só... Victor Easy, como o cara é rodante... Acho que ele é na frente do Reboot. É... Usei. Simplesmente insano. Usei insano. Você pode deixar ele aí no top 1 do Búzio Supremo aí facilmente. Facilmente. Não, melhor que o Tex aí, não. Melhor que o Tex ali, né. Nem que o Azale. Não, meu. Olha aqui. Não. O Zonen. O Zonen... Ele consegue chegar no Reboot. Top 1. Facilmente. O cara é... Deu mais de... Um hot em todas gringas também. Tá, o Flow. É muito bom. Flow é muito bom. Flow... Flow é bom no último clipe que ele matou o Ihek. Ihek lá. Eu acho que ele... Você pode deixar ele ali em especialista também, mano. Acho que ele é atrás do Nukato. Tá, Zunei. Zunei... É... Que ele jogava... Antigamente ele jogava no Messi. Mas como é hoje em dia, acho que ele tá pior que... Naquela última fight você teve com ele que teve o clipe do Butterfly lá, mano. A música do Butterfly. Aquilo ali era o auge dele, né? Era. Quando você foi... Você achava ele bom? É, ele é bom. Aqui é a minha skin novamente. Deixa aqui. Tá um... Mano... Eu acho que você pode se aumentar de nível, mano. Você não tem que ficar aí embaixo, não. É porque eu não sei clicar, então. Deixar eu na frente de mim. Tá, o cara antigamente jogava no Rei Bozo. Sofa seu mente. Hoje em dia... Ele joga de vez em novo. Eu deixei ele em Bozo Mestre. Eu deixei em Bozo Mestre ali. Mas no último, no último. Não, eu acho que ele é melhor que o Leste. Tá. Esse foi o vídeo, galera. Esse foi o vídeo, tá? Essa lista é 100% verdadeira. Sobre o que eu falei. Sobre cheater... Isso, com certeza, é tudo ironia. Nada disso é real. Por favor, não levarem a série aí. E quem discordar... Manda duel no pateta.us E a nós tamo junto.